Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, professor Flauzino Flau Flau do Português, para mandar super dicas sobre uma das funções do ATE. Lembrando a todos vocês, prof. Flauzino, olha só galerinha, modular, 10 encontros aqui na site do Colégio Jardim de Concurso Centro em Fortaleza, modular em sexta-feira, na semana do prof. das 14h às 17h. Brevemente, nosso online português do zero. Acessem www.jardinsonline.com.br, acesse lá, são vários cursos, voltado para várias áreas de concurso desse, amado mestre, e para todos os concursos. Com vocês, Flauzino, o Flau Flau do Português, para mandar essa super dica sobre uma das funções do ATE. Amado mestre, eu, professor, chego na sala e digo assim, estou muito chateado com esta sala. Por que, professor? Rapaz, porque até o show tirou nota baixa. Até ele. Isso é preposição ou não? Não é preposição. Esse ATÉ é uma palavra denotativa de inclusão. Por quê? Porque eu estou incluindo o show. Também o show. Então, o ATÉ, ele pode ser adverbio, Napoleão Mendes Almeida, palavra denotativa de inclusão e preposição. Flauzino, tem algum bizuzinho para saber que o ATÉ é preposição? Tem. É quando indicar limite. É quando indicar limite. Show. Vá até a cantina e pegue para mim um pouco de suco. Até a cantina. É o limite. Então, é a preposição. Tranquilo? Ficou a dica? Valeu? Amado mestre, dica fácil e rápida. Memorize e aprendam e não esqueçam. Geração Concurseira. Colégio de concursos. José Carlos Flauzino. Antenados. 24 horas, prof. Para deixar eles sempre super atualizados. Lembrando todos vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Alô Galerinha. Sigam também o próprio Flauzino, né? José Carlos Flauzino, no Facebook dele. O meu Facebook é Giliado Show. Também tem a minha fanpage, Alô Galerinha. E mais uma vez, prof. Concurseiro que é concurseiro. Não deve parar pelo caminho. Vai em frente. Não deve desistir. Porque a batalha é árdua, duradoura. Mas no futuro, prof. Os frutos serão os melhores para serem colhidos. Com certeza, meu querido. Para ganhar, tem que investir. Então, você está investindo em você mesmo. Lembre-se, você é a sua empresa. Você tem que investir em você. Porque ninguém vai investir na sua empresa. Quem tem que investir é você. Pense, você é uma empresa. No começo, geralmente, as empresas não dão lucro. Ela vai dar lucro depois. É o concurso público. Beleza? Amado mestre, obrigadão. E aquele grande alô para todos os grupos que participam. Obrigado pelo caminho de todos. De todo o Brasil em si. Tem os que eu sempre estou mais fluente. Que é o grupo do Detran. Questões de debate. Leis comentadas. Também tem português 100%. Nacionais também em geral. Também tem concurso 2017 e 2018. Rateres, do meu amigo Diego. Li. Também tem nascimento. Professor Carlos Gil também. Que é lá de Santa Catarina também. E toda a galera também sempre me acompanha. Diego Ravel também. Henrique em geral, prof. A galera também de Camusim. Também está me acompanhando também. Serra Talhada. Simone Varane. Ana Paula também. Do Rio Grande do Sul também me acompanha. Rick e Martin. Dois amigos meus que eu conheci pela rede social. Que nos acompanham. A nossa dica. Ele acha muito massa. Inclusive mandou dar um abração para o senhor e para o Lobo. Eles são lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Rapaz, já pensou. Já pensou. Já pensou. Já pensou se convidasse o Flau Flau para dar o Ouro Preto? Rapaz. E não é impossível. Lembra do Carlos Neto? Já chegou em São Paulo para fazer o lançamento de um livro. Através das nossas dicas. É isso aí, galerinha. Flauzinho no Facebook dele. É José Carlos Flauzinho. Qualquer coisinha aí. Deixe sua sugestão e dúvida. Que a sua dúvida vai ser sua próxima dica. Obrigado a todos vocês. Geração Concurseira. Antenados. 24 horas para deixar vocês sempre super atualizados. Tchau, tchau. Obrigado a todos.